Sejam todos bem-vindos a esta roda de conversa, círculo de acolhimento parental, parentalidade proativa e neurociência do desenvolvimento. Este é o último círculo de acolhimento neste ano, mas para 2022 estão sendo preparados ótimos temas, aguarde. Eu sou Lélia, sou da sessão de aprimoramento de competências comportamentais e valores institucionais do Centro de Formação e Gestão Judiciária. A estação acontecerá das 15h às 17h e para o melhor andamento dos nossos trabalhos vamos a alguns acordos que são bem recorrentes agora nestes encontros virtuais. Solicitamos a gentileza de desativar o áudio do seu computador para não interromper a fala da palestrante. E caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, escreva no chat ou fale ao final de uma apresentação, pois a equipe da Saval estará atenta para ajudá-lo. Por fim, gostaria de lembrá-los de assinarem a lista de presença, que será disponibilizada no chat. No círculo de hoje, contaremos com a participação da doutora Juliana Felizona. Ela é médica pediatra no STJ há 5 anos, é educadora parental certificada em disciplina positiva pela Positive Discipline Association e em atuação consciente, com ênfase em apego seguro, pela Escola da Educação Positiva. Além de consultas de pediatria, ela realiza no STJ atendimentos de aconselhamento parental. Doutora Juliana é mãe de Sara, que tem 5 anos. Também contaremos hoje com a doutora Fabiana, que também é pediatra aqui no STJ, e irá moderar as questões levantadas. Agora eu gostaria de convidar a doutora Sandra Silvestre para dar início a esta roda de conversa. Com a palavra, doutora Sandra. É uma grande alegria estar participando de mais esse encontro, o último desse ano, e por isso eu fiz absoluta questão de participar. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer ao empenho das integrantes do subgrupo da primeira infância, que faz parte do grupo Humaniza. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou juiz auxiliar na presidência, e junto com o Alessandro Vieira, aqui com a carinha ali na tela, coordenamos o Humaniza, que é um projeto do STJ, e feito exatamente por vocês. Esse segmento da primeira infância, eu gosto muito de lembrar, ele só existe em razão da movimentação interna, né? Da Juliana, da Fabiana, da outra Juliana, que sabendo da existência do Pacto da Primeira Infância, assinado e viabilizado no sistema de justiça pelo próprio CNJ, quando o ministro Humberto ainda era o corrigedor, se movimentou pedindo a adesão também do STJ para que pudéssemos procurar desenvolver esses instrumentos aqui dentro. Então, a iniciativa inicial foi delas, e ainda mais é delas os meios para que pudéssemos começar esse processo, que é um longo caminho que todos nós temos muito interesse, temos necessidade, mas que muitas vezes temos dificuldade em conseguir visualizar concretamente no que nos diz respeito, onde é que nós nos encaixamos nesse contexto. E graças a esse subgrupo da primeira infância, o STJ cada vez mais vem sedimentando, com passos extremamente firmes, esse caminho de conhecimento, de interação, de letramento mesmo, nessa questão da primeira infância. Então, fica de plano o meu agradecimento, já que esse é o nosso último encontro, o que faço na pessoa da doutora Juliana e da doutora Fabiana, que eu estou vendo aqui na tela. Agradecer também a parceria essencial do Cefor, sem o qual os nossos eventos não seriam possíveis de se realizar. O Cefor é um centro que já nasceu fortalecido e que cada vez mais mostra o que veio, composto por profissionais extremamente dedicados, responsáveis, que se dedicam de uma forma integral àquilo que estão fazendo. Isso vai muito além da capacidade que eles têm, porque é preciso muito amor naquilo que a gente faz para que resulte em frutos tão positivos. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, não só por essa parceria, mas pela parceria no Humaniza como um todo. E, claro, a todos vocês que estão aqui conosco hoje, nós já somos 34, porque sem vocês não seria possível a realização de nada disso. Os projetos do Humaniza são para vocês, eu costumo repetir sempre que a administração do ministro Humberto, na qual eu estou, é temporária, ela vai permanecer por algum tempo, nós passamos, mas vocês se mantêm. Então, que essa construção, ela é muito importante que seja feita com a legitimidade de vocês, servidores, colegas do dia a dia, porque é o interesse de vocês, é a avaliação de vocês que constrói o projeto. Vocês são as pessoas que nos sinalizam se estamos caminhando bem nas nossas propostas e aquilo que nós precisamos melhorar. Então, eu queria usar esse tempo de fala, uma vez mais, para agradecer a todos vocês que estão construindo um programa da primeira infância, mais uma vez, um diferencial, que é o Superior Tribunal de Justiça, que está muito à frente de outros tribunais. O que nós fazemos aqui, com tanta dedicação, com tanto esforço, das colegas que somam o trabalho delas, o dia a dia e mais essas propostas, queria agradecer a todos vocês e dizer que vocês estão fazendo alguma coisa muito certa. porque o reconhecimento ao trabalho que está sendo feito na primeira infância é tanto interno quanto externo também. E eu espero que, muito em breve, com a Juliana fora, nós possamos fazer um trabalho também internacional, tá bem? Ainda para além daquele evento que nós já fizemos, tá Juliana, Fabiana, vocês se preparem, viu? O Cefor também, que para o ano que vem a gente vai com a força dos servidores que aqui estão, com o desejo de vocês, a gente vai ter a possibilidade de fazer coisas ainda mais fortalecidas para nos dar oportunidade. Por hoje, vocês vão ficar nas mãos super competentes da doutora Juliana, que tem um conhecimento extremamente direcionado àquilo que ela vai trabalhar, mas que mais do que isso, tem um amor tão grande pelo que ela faz no dia a dia lá, e vocês sabem melhor do que eu, né? Porque nós que temos filhos, ainda crianças e adolescentes, contamos com ela, com a Fabiana, para os acolher e para nos acolher também e nos ajudar nesse processo, né? Que é de descobrimento das capacidades e das extraordinárias condições que os nossos filhos são. Muito obrigada a todos e Juliana, é com você. Obrigada, doutora Sandra, pelas palavras. É só compartilhar a tela aqui, rapidinho. Então, boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente vai fazer aqui o último ciclo de acolhimento parental, com esse tema tão importante, que é o que embasa, né? A neurociência é o que traz para a gente uma comprovação científica de tudo que a gente tem falado até o momento. Então, eu vou falar hoje sobre neurociência e parentalidade proativa. Me arrependi um pouco de ter juntado esses dois temas, porque são temas bem extensos, mas eu não vou dar aqui nenhuma aula de faculdade para estudantes de medicina. Eu vou tentar mostrar um pouquinho do que é a neurociência, algo bem específico levado para a infância, porque a gente poderia falar aqui o dia inteiro sobre esse tema. E vamos com isso tentar também mostrar depois um pouco sobre parentalidade proativa. O que é a neurociência, né? Neurociência é o campo da ciência que se dedica ao estudo do sistema nervoso central, que constitui o cérebro e a medula espinhal, e o periférico, né? Que inclui nervos cranianos, nervos espinhais, ganglios nervosos. E aí, o nosso cérebro é responsável pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções e pelos nossos comportamentos. Geralmente, o que a gente pensa influencia em como a gente se sente, que influencia no modo que a gente age. Vou falar um pouquinho, assim, bem resumidamente sobre a arquitetura cerebral. O nosso cérebro, ele é composto basicamente por três partes, e ele é formado tanto de baixo para cima, quanto de dentro para fora. O tronco encefálico é a parte mais primitiva do cérebro. Ele já começa a se formar desde as primeiras semanas de vida, é responsável por funções de sobrevivência, respiração, controle da pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas memórias e emoções. E também é responsável pela resposta de luta e fuga nas situações de estresse, e eu vou falar depois mais um pouquinho sobre isso. Existem outros mamíferos, em aves, né? Junto com o tronco encefálico, é chamado de cérebro reptiliano. E o córtex cerebral é o responsável pela função executiva, pela autorregulação, é o grande diferencial dos humanos, né? É o que nos faz os animais racionais. E também resoluções de problemas, planejamento, a percepção que a gente tem do mundo. A arquitetura cerebral, ela é estabelecida desde os primeiros anos de vida, né? E tem impacto na aprendizagem, no comportamento e na saúde ao longo de toda a nossa vida. E eu queria também reforçar aqui, né? O nosso cérebro emocional. Que enquanto o nosso cérebro racional, que é o córtex cerebral, é capaz de responder a apenas 40 impulsos nervosos por segundo, o nosso cérebro emocional é capaz de responder a 40 milhões de impulsos nervosos por segundo. E assim, é por isso que é tão fácil pra gente agir sem pensar, né? Agir, e depois quando você vê, você já fez. Principalmente no que se refere à parentalidade, que é o nosso principal tema aqui do círculo de acolhimento parental. Então, o nosso sistema emocional é muito, assim, rápido. E uma coisa que eu queria também trazer aqui é a importância da gente começar a perceber as nossas próprias emoções diante das situações. Por quê? Como a gente não teve nenhum tipo de explicação enquanto a gente estava crescendo, a gente não tem muita inteligência emocional, muitas vezes a gente não sabe nem mesmo o que a gente está sentindo. E pra gente conseguir ter empatia pelo que outros sentem, a gente precisa primeiro entender o que a gente mesmo está sentindo. E é muito importante a gente olhar pra isso. Como que acontece, né, o desenvolvimento do cérebro? A criança nasce, e o cérebro já nas primeiras três semanas de vida, entre a segunda e terceira semana de vida, já começa a se desenvolver. Inicialmente, uma placa neural, que vai formar o tubo neural, nós temos cerca de 84 bilhões de neurônios, e os neurônios são as principais células do sistema nervoso. Não existe neurônio só no cérebro, igual a gente pensa, né? Eles são as principais células, são distribuídas no nosso corpo inteiro. Mas o que é o grande diferencial, né, o que faz realmente a gente pensar, a gente sentir, são as conexões entre os neurônios, que é o que a gente chama de sinapse. Então, durante o desenvolvimento do cérebro, vão formando milhões, bilhões, trilhões de sinapses, que é a comunicação entre um neurônio e outro. E cada neurônio pode fazer de mil a mais de 100 mil sinapses. Cada sinapse, se a gente for colocar uma sinapse, assim, numa corda, uma sinapse, depois outra, depois outra, dá pra dar a volta no mundo duas vezes, pra você ver a densidade que existe dentro do cérebro, que, apesar de pequeno, comparado com o nosso corpo, é um órgão sensacional. E aí depois, né, vão formando a sinapse, você vê que aqui, ó, aqui é 36 semanas de gestação, então, na teoria, um feto na barriga ainda, né? Olha só a quantidade de sinapses. Aqui, num recém-nascido, já tem maior. Três meses, seis meses, com dois anos, é a fase da vida em que mais existem sinapses. Depois vou falar um pouquinho sobre os primeiros mil dias, mas olha só, pra vocês verem a importância que tem os primeiros mil dias. E a partir daí, vai existindo uma poda neural. Então, as vias que a gente usa mais, as vias que são mais reforçadas, elas são fortalecidas, e outras conexões, outras sinapses, que não são muito utilizadas, vão sendo eliminadas. Então, durante a primeira década de vida, a gente tinha o dobro de sinapses do que o cérebro de um adulto, pra vocês terem uma ideia. Também, no desenvolvimento cerebral, existe o mecanismo de neuroplasticidade, que é a capacidade do sistema nervoso de mudar, de se adaptar, de se moldar a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento cerebral. Quando, à medida que o indivíduo é sendo exposto a novas experiências. A neuroplasticidade, ela existe também no adulto, por exemplo, vamos pensar aqui, uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu um braço. Ele escrevia com esse braço, ele, com fisioterapia, com treinamento, ele vai começar a formar outra via no cérebro e vai começar a desenvolver o outro braço que ele não usava tanto, e uma hora ele vai conseguir ter muita capacidade com esse braço que ele não usava, devido à neuroplasticidade. E nas crianças também, essa neuroplasticidade é muito importante para o desenvolvimento cerebral e é uma das coisas que mais me alegra que existe neuroplasticidade, porque se erramos até aqui, nós ainda temos tempo de corrigir e de ser pais melhores para eles, porque existe essa neuroplasticidade. Os primeiros mil dias, né, já está muito bem escrito na literatura a importância dessa fase para o desenvolvimento humano, não só do desenvolvimento infantil. Os primeiros mil dias correspondem 270 dias de gestação, mais 365 dias do primeiro ano e 365 dias do segundo ano, então até a criança completar dois anos de vida. e é o período em que o cérebro está na maior velocidade de crescimento, estabelecendo sinapses, assim, mil por hora e trias neurais que vão existir até a vida adulta. E esse desenvolvimento cerebral é influenciado por fatores genéticos, ambientais, qualidades das relações, pelas experiências que acontecem com essa criança ao longo da sua vida, desde o útero. Isso já está bem provado, que muitas vezes situações adversas que a criança vive ainda dentro da barriga pode prejudicar de alguma forma o desenvolvimento dela. É muito importante eu reflizar aqui o que eu já tenho falado quase todos os círculos de aconselhamento, a importância da responsividade parental nessa fase, porque é o que vai criar essa relação de apelo seguro entre a mãe e o cuidador. A gente já teve uma palestra sobre isso. Para quem não assistiu, recomendo estar no YouTube. E crianças que se sentem muito ameaçadas, que não sentem segurança no cuidador, elas desenvolvem respostas fisiológicas de comportamento, de enfrentamento, que estão sintonizados com essas condições adversas que elas vivem. E isso ao longo prazo é prejuízo na saúde física, na saúde mental, no bem-estar, na autoregulação, no aprendizado. E também a gente sabe que a saúde do cuidador, a saúde mental do cuidador tem muita influência sobre a saúde mental da criança. O que a gente precisa para ter um bom desenvolvimento cerebral? Então, existe a epigenética. A gente já sabe hoje, está muito bem documentado que a expressão de genes podem ser influenciadas desde o útero por experiências vividas e pelo ambiente em que a criança se encontra. Então, aqui tem uma foto, para você ver, que assim, se for alimentação muito ruim, tela, não tem sedentarismo, com a mesma genética, ao contrário de ambientes saudáveis, alimentação saudável, atividade física, uma mesma genética pode acarretar nesses dois tipos de indivíduos. Então, o ambiente, eu acredito que é até, talvez, mais importante do que a genética em si, porque o ambiente pode modificar as expressões dos genes. A nutrição e o afeto, a gente sabe que nutrição, boas condições sanitárias, recursos básicos, não ser exposto à violência, cuidadores afetuosos, são muito importantes, as interações sociais que essa criança vive, então, ter uma relação de apego seguro com o seu cuidador, ter uma educação de qualidade nas escolas e dentro de casa, ter relacionamentos saudáveis ao longo da vida, experiências e estímulos, estímulos visuais, auditivos, sensoriais, contato físico, amoroso, experiências afetivas de qualidade e o estresse positivo, nem todo estresse é ruim, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quais são algumas particularidades do cérebro da criança? Eu trouxe aqui para vocês porque muitas vezes e muitas crianças são punidas por estarem agindo como crianças, com comportamentos totalmente esperados para aquela idade. Então, vamos lembrar que as crianças, principalmente na primeira infância, elas são de zero a dois anos, elas são sensório-motoras. Elas precisam encostar, elas precisam sentir para elas entenderem o que está acontecendo. Então, às vezes, não encosta na tomada, ela tomada, ela precisa pegar, às vezes, para entender. Estou falando aqui que é para deixar, mas assim, não é algo controlável para a criança, né? Eu já falei várias vezes aqui nos círculos também que a motricidade é uma necessidade básica, igual é comer, igual é necessidade fisiológica, motricidade, movimento é necessidade. As crianças são seres emocionais. Eu falei lá do córtex cerebral, o córtex pré-frontal, que é a região aqui, do cérebro, que é a responsável pela autorregulação, ela só vai estar completamente desenvolvida quando a pessoa completa 25 anos de idade. Então, você esperar de uma criança com menos de 4 anos que tenha controle e autorregulação, totalmente irreal essa expectativa. Então, até os 4, 5 anos de idade, o córtex pré-frontal é muito pouco desenvolvido. Então, eles não têm capacidade mesmo de se autorregularem por questão cerebral. O brincar é uma necessidade básica, igual é a motricidade, igual é comer. através das brincadeiras que a criança aprende, que a criança se desenvolve, é uma das atividades mais importantes no desenvolvimento de uma criança. As crianças não têm uma capacidade de manipulação, igual a gente acredita. Muitas vezes, diante de um desafio de comportamento, a gente pensa na hora, ele está fazendo isso para me provocar. Só que a criança não tem essa capacidade cerebral, principalmente nas menores de 4 anos. uma hora ela vai ter, uma hora ela vai ter. Tem até um teste, né, do PIAG, que é quando a criança começa naqueles brinquedinhos que tem estrelinha, quadradinho, casinha, quando a criança já vai na estrelinha e bota a estrelinha na estrelinha sem ficar testando, ela já pode ter alguma capacidade de manipulação aí. mas ainda assim, mesmo se tiver existindo algum tipo de manipulação pela criança, é necessidade não atendida. A gente tem sempre que olhar além. E elas, geralmente, as crianças cooperam por natureza. Se a criança não está cooperando é porque em algum momento ela já teve a sua integridade ferida. Abstração. As crianças são literais. menos de seis anos de idade, elas são literais. Elas não entendem sarcasmo. Então, se você falar para ela que você vai comer o pé dela, ela acha que você vai comer o pé dela. E assim, eu lembro do meu marido brincando com a minha filha e ele fazia o jacaré. Bota aqui a mãozinha para o jacaré comer. Ela ia lá e botava. Aí ele mordia, brincando. E aí ele, bota aqui a mãozinha. E toda vez que ele pedia, ela ia lá e colocava, porque ela não tem, assim, não tinha ainda. Ela tinha um burral de três. Três anos. Não tem essa capacidade ainda de entender que eu estou brincando, sabe? Então, é muito isso que quem tem filho na cidade vai entender. Eles têm uma imaginação muito fértil. Então, entre dois e sete anos, muitas vezes, mistura o imaginário com o real. As mentiras, muitas vezes, são mal interpretadas. Muitas vezes, você fala, mas isso é mentira, você está mentindo. E, às vezes, a criança, na cabecinha dela, o que ela pensou era a verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Elas são egocêntricas por natureza, porque o egocentrismo da criança é uma forma de proteção, de sobrevivência. Então, elas precisam lutar por elas primeiro, para depois elas entenderem o outro. Então, entre dois e sete anos de idade, dividir não é algo natural para a criança. E elas não conseguem se colocar no lugar do outro, né? Geralmente, o ponto de vista dela vem antes. Então, muitas vezes, eu vejo isso no parquinho direto, a mãe forçando o menino a emprestar o brinquedo. Ai, que feio, você não emprestou o brinquedo, então nós vamos embora. E, assim, para a criança, isso não é natural. E elas não têm um controle inibitório. Então, a zona da impulsão que leva a criança a agir e a zona da inibição que freia aquele comportamento, elas não estão muito bem interligadas antes dos 4 anos de idade. Então, muitas vezes, elas não conseguem se controlar. Por mais que você já, ah, mas eu falei ontem que não podia mexer nisso, ah, mas eu falei ontem que não era para comer tal coisa. Não conseguem. A vontade é falar mais alto. E aí, eu fiquei pensando, pensando, pensando o que eu poderia trazer aqui de neurociência que fosse algo que pudesse realmente talvez mudar alguma coisa aí, né? para vocês. E eu resolvi focar nas experiências adversas da infância. Experiências adversas da infância são eventos potencialmente traumáticos que ocorrem entre 0 e 17 anos. E eles incluem violências sofridas, sofridas pela criança ou presenciadas ou aspectos do ambiente. Então, teve um estudo do ano de 1998 que estudou as experiências adversas da infância. e esse estudo eu vou primeiro falar sobre quais são as experiências adversas da infância e depois eu vou falar para vocês os dados impactantes desse estudo que trouxe para a gente. Quais são os tipos de experiências adversas da infância? sofrer abuso físico, castigo físico, palmada, né? Enfim. Castigo, abuso emocional, violência emocional e às vezes a gente faz isso aqui sem saber, chantagem emocional, ah, então vai ficar sem ir para o parquinho, ah, se não arrumar o quarto, então não vai brincar com os primos. E assim, isso é violência emocional, né? Abuso sexual, negligência, tanto física, né? Da criança abandonada mesmo, sem ninguém por perto, quanto uma negligência emocional, porque às vezes os pais estão ali, mas no celular toda hora e não dão atenção para essa criança e não passam tempo de qualidade com ela. Presenciar violência doméstica dentro da própria casa ou na comunidade. Mãe, pai, cuidador, dependente químico, etilista, né? Algum, alguns substâncias. Mãe, pai, cuidador com problema de saúde mental, abandono parental devido à separação dos pais ou divórcio, pai ou mãe ou familiar domiciliar encarcerado. Então, são dez experiências adversas nesse estudo inicial aqui do Felice Anda, né? Que chama The Adverse Childhood Experiences, a DCI Study. Então, o que que esse estudo mostrou para a gente, né? foi, esse estudo, ele envolveu mais de 17 mil indivíduos que responderam questionários sobre experiências sofridas e, através da análise da situação de saúde dessas pessoas, o que que eles encontraram nesse estudo? Que as pessoas que sofreram quatro ou mais experiências adversas na infância têm tem 7,4 vezes mais chance de desenvolver alcoolismo, 2,2 vezes mais chance de tabagismo, 4,6 vezes mais chance de depressão, 3,9 vezes mais doença pulmonar crônica, 10,3 vezes mais uso de substâncias ilícitas injetáveis, 10 vezes, 7,4 vezes mais doença cardíaca coronariana, 2,5 vezes mais doença sexualmente transmissíveis, porque observaram um aumento de comportamento de risco nesses grupos, e 12 vezes mais chance de tentativa ou de cometer suicídio. Gente, esse estudo, ele já foi, se você entrar no site do CDC, existe uma aba só falando sobre a CE, que é as experiências adversas da infância. Ele já foi chamado de o estudo de saúde pública mais significativo que ninguém nunca ouviu falar, porque esse estudo é de 1998. Eu entrei na faculdade de medicina em 2002. Eu fiz, depois de seis anos de faculdade, dois anos de residência em pediatria, e eu nunca tinha ouvido falar nesse estudo até esse ano. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. Não é à toa que o Prêmio Nobel da Economia James Heckman, ele ganhou o Prêmio Nobel porque ele provou que para cada um dólar investido na infância, existe uma economia de sete dólares. Sete dólares de economia, porque se a gente for pegar isso aqui, ó, doença crônica, não é só comportamento de risco, é doença crônica. eles viram até com câncer, com obesidade, com fraturas, com hepatite, um risco aumentado de apresentar na vida adulta. E o que eu achei muito interessante do estudo é que se você pega para ler, uma experiência adversa já aumenta o risco, duas aumentam um pouquinho mais, três aumentam um pouquinho mais. É impressionante quando você lê esse estudo. então, as pessoas muitas vezes não se dão conta, né, e a violência contra a criança é relativizada, não, mas é para aprender, não, mas é para o bem, e não é. A gente tem que começar a olhar para isso e eu dou graças a Deus que existe um pacto nacional pela primeira infância aqui no Brasil, que o STJ assinou esse pacto porque as pessoas precisam olhar para a infância, isso é um problema de saúde pública seríssimo, se a gente for parar para ver e parar para estudar. E a gente, e não é só, ah, mas é um estudo retrospectivo, não tem como provar. Hoje em dia, a ciência já encontrou com o estudo do estresse tóxico na infância, com imagens de ressonância magnética de cérebro de uma pessoa que sofreu abuso na infância e uma pessoa que não sofreu, os estudos já são claros, já mostram isso com muita nitidez, o quanto que é importante que a criança esteja em um ambiente saudável e a educação parental, eu acredito que seja uma das ferramentas mais importantes nessa prevenção desses riscos na vida adulta. Então, eu vou explicar um pouquinho como acontece a resposta ao estresse para a gente poder depois entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, numa situação de perigo, a primeira porção do cérebro a ser ativada é a amígdala, ela fica dentro daquele cérebro reptiliano que eu falei do sistema límbico e a partir desse disparo da amígdala uma série de respostas fisiológicas vão acontecendo para que o organismo possa voltar rapidamente a homeostase que é o equilíbrio do corpo. Então, a amígdala manda mensagem para o hipotálamo que é o mediador entre os pensamentos e as respostas fisiológicas e controla a glândula hipófise, que é uma glândula cerebral. A hipófise através da produção de ACTH estimula as supra-renais que é esse órgão que fica em cima do rim a produzir hormônios de estresse que é cortisol e adrenalina. O sistema simpático é ativado e o sangue com o ativamento do sistema simpático o sangue é desviado para algumas áreas estratégicas para que você possa ou lutar com aquele fator estressante ou fugir. para que você tenha condições para fazer isso. E acontece aumento da frequência cardíaca da pressão arterial e o seu corpo se prepara a pupila dilata e a adrenalina ela demora de um a três minutos para ser eliminada do sangue. Então isso é muito importante para a gente fazer porque se uma criança estiver no estado de explosão emocional que as pessoas chamam de birra é pelo menos um minuto até a adrenalina sair do corpo. Não adianta querer que essa criança vá se resolver em menos de um minuto. Então eu gostei muito do exemplo que a doutora Nadine Burke Harris deu num TED Talk que chama Como Traumas de Infância Aferta a Saúde ao Longo da Vida e eu vou usar esse exemplo dela aqui. Imagina que você está numa floresta e aí você encontra um urso aí o que acontece? Seu coração acelera sua pupila dilata os pulmões abrem para que você consiga melhorar a troca gasosa o sangue é desfiado para as áreas estratégicas para os músculos para que você possa lutar ou fugir certo? Que é uma resposta maravilhosa de sobrevivência. Se você estiver numa floresta e tiver um urso o que que acontece se você for uma criança e o urso chegar na sua casa todas as noites? Na forma de grito na forma de explosão emocional dos pais tapas castigos vai para o cantinho do pensamento punição agressão e aqui pessoal vou deixar bem claro para vocês para o cérebro de uma criança não existe diferença entre tapinha tapão surra beliscão tapinha na mão tapinha no bumbum não tem diferença a resposta no cérebro da criança é a mesma que essa resposta de estresse que eu já falei então imagina esse sistema sendo ativado uma vez e outra vez e mais de uma vez e todo dia o que que acontece acontece no cérebro dessa criança esse estresse ativado e ativado e ativado deixa a criança em estado de alerta ela fica com níveis mais altos de cortisol e adrenalina muitas vezes ela não consegue se acalmar ela tem dificuldade para dormir à noite e tem uma série de outros sintomas que podem acontecer aí muda a arquitetura cerebral dessa criança e isso é neurociência não é eu que estou falando tem inúmeros estudos provando isso já então são assim inúmeros estudos de ressonância magnética medindo o cortisol na saliva adultos que adultos encarcerados que mostram que tem a amígdala hipertrofiada que são pessoas mais agressivas mais impulsivas entendeu então isso é é muito importante que a gente comece a olhar para isso então além dessa dessa resposta do estresse ainda existe uma outra resposta que o nosso corpo também pode pode acontecer durante uma situação de estresse que é o que a teoria polivagal trouxe para a gente esse mecanismo eu considero talvez igualmente ou mais danoso do que a resposta ao estresse sendo ativada várias vezes porque é como se fosse uma etapa além da resposta do estresse então o que que acontece o sistema parassimpático antigamente eles achavam que o parassimpático não era era o contrário do sistema simpático sistema simpático adrenalina cortisol resposta de luta e fuga e o parassimpático para acalmar mas eles já viram que não o sistema parassimpático também é utilizado na resposta ao estresse que é aquela resposta do congelamento que é vista muitas vezes numa em pessoas que sofrem um abuso sexual um estupro que a pessoa congela ela não consegue se defender ela não consegue fugir é quando esse sistema entra em mecanismo e aí o que que acontece uma explicação tentar bem rápido aqui existe um mecanismo de neurocepção que é uma capacidade de avaliar o meio o que que se passa dentro de nós e a gente faz leituras automáticas de expressões faciais de tom de voz que se comunicam com essas sensações do nosso corpo com o funcionamento dos órgãos diante de uma situação de estresse que excede esses mecanismos de homeostase do organismo o organismo pode entrar em colapso pode congelar e é isso que acontece gente eu fico assim muito triste toda vez que eu falo sobre isso quando uma criança é deixada sozinha chorando no berço vocês entendem? aquela criança ela pensa que ela está sozinha no mundo que não tem ninguém ali pra salvar ela é como se ela chorasse se ela chorasse mas a mãe vai entrar de 3 em 3 minutos gente a mãe precisa dar apoio precisa aconchegar essa criança precisa proteger essa criança o fato dela entrar de 3 em 3 minutos não vai deixar a criança ah então tá tudo bem eu não tô sozinha não porque que a minha mãe não tá me pegando eu tô aqui no estresse meu Deus eu não sei o que vai acontecer comigo socorro e a criança chora e a criança chora e de repente ela para por que que ela para? porque o organismo dela congela minha gente congela ela não ela é como se fosse um desmaio então o resultado final disso é um trauma não tem jeito então assim é uma carga de estresse é uma carga de estresse que chega no momento ali que não tem essa descarga não tem uma mãe para pegar essa criança no colo que não tem um adulto de segurança vira trauma vocês entendem? então em casos extremos é é se acontecer nessa fase vulnerável da vida a mínima associação a situação traumática pode trazer essa resposta de novo involuntariamente entendeu? então assim o que que a gente pode fazer para esse estresse não se tornar tóxico o principal a diferença entre o estresse tolerável para o estresse tóxico é o suporte afetivo de um adulto de segurança é simples assim então muitas pessoas falam que apanharam e sobreviveram que foi por causa das dificuldades que se tornaram pessoas fortes resilientes bem sucedidas que agradecem aos pais por terem sido rígidos porque foi isso que tornou as pessoas que ele é hoje né e eu digo com absoluta certeza para vocês que é não foi a dor não foi o sofrimento que essa criança passou que deixou ela forte mas foi porque em algum momento de toda essa violência que ela sofreu na infância existiu amor também existia um adulto que em algum momento ela achou que poderia contar com ele e foi isso que salvou essa criança então meu recado de neurociência era esse agora nós vamos falar um pouco sobre parentalidade proativa eu tive conhecimento desse termo tô olhando aqui o horário tô preocupada eu tive conhecimento desse termo através do curso de atuação consciente que eu fiz na escola da educação positiva e a parentalidade proativa vamos ver assim o que é ser proativo na vida né a gente antecipar situações né se preparar pra lidar com elas antes delas acontecerem então o que é ser um pai proativo né uma mãe proativa é antecipar os comportamentos ter consciência do que do desenvolvimento cerebral e mental daquela criança pra poder assim entender comportamentos esperados pra aquela idade e não existe mau comportamento ah mas esse comportamento não for normal pra aquela idade necessidade não atendida ao longo da vida inteira dessa criança que com certeza existiu então a gente vai passar aqui idade por idade vou tentar acelerar um pouquinho pra gente poder ter um tempinho maior pras perguntas qual é o comportamento de um bebê existe o termo esterogestação e eu fui atrás do artigo né sobre esse termo é muito interessante existe uma teoria de que o bebê humano isso aí a gente já sabe é o mamífero que nasce mais dependente ele nasce inacabado muito diferente dos outros mamíferos né os outros mamíferos nascem no mesmo dia já estão andando já até podem ir atrás do alimento o bebê humano nasce totalmente despreparado totalmente dependente e a teoria é de que isso aconteceu porque os mamíferos eles se tornaram bípedes e pro e o cérebro do humano aumentou relacionado aos outros mamíferos né é um cérebro mais desenvolvido então pro bebê conseguir passar pelo canal do parto ele precisa passar no momento em que o cérebro não terminou o desenvolvimento completo ainda porque senão não ia passar então o desenvolvimento do bebê continua fora da barriga isso a gente já viu lá atrás na neurociência então a teoria da esterogestação é que depois que o bebê nasce existe um período aí de nove meses que é como se fosse outra gestação que o bebê procura sensações que lembram o ambiente do útero então de contato pele a pele de ouvir o coração da mãe do aconchego de sentir a presença bem próxima mesmo da mãe e isso vai ajudar essa criança a se desenvolver até o próximo estágio por que nove meses porque com nove meses geralmente as crianças começam a engatinhar e aí elas já podem se locomover sozinhas né então essa situação aí de esterogestação principalmente nos três meses de vida que a criança ela busca aquele aconchego né que lembra a situação que ela viveu na barriga então né esse comportamento dos bebês gente é principalmente você tá atento ao que ele tá te comunicando e o choro é sempre uma comunicação de algum mal estar e a gente precisa ver o que que a gente pode fazer pra atender a necessidade dessa criança quando a gente atende necessidade gera segurança e uma coisa muito importante é desde bebezinho a gente já tentar prevenir o estresse tóxico pra esse bebê de nove meses a um ano ele já tem uma melhor expressão das suas necessidades então muitas pessoas falam da ansiedade de separação mas muitas vezes é porque o bebê já consegue reclamar a mãe tá longe ele chora a mãe tá a mãe sai pra fazer xixi ele vai atrás porque ele tem essa necessidade dessa presença materna e os pais começam a dizer não pra tudo então muitas vezes a primeira palavra que a criança fala é não e é porque toda vez não 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 pega aí não pode e é sempre assim eu vejo muito isso e aí então o que a gente tem que fazer pra esse bebê deixar o ambiente bem seguro pra que ele possa explorar pra que ele busque por autonomia entre um ano e um ano e meio a motricidade é uma necessidade então ela anda ela explora é impulsivo não tem noção nenhuma de perigo então tem uma dificuldade de se comunicar então tem explosões emocionais as birras né precisa de uma supervisão contínua é uma idade que tem muito acidente doméstico que é uma idade perigosa mesmo que uma criança que não se movimentava tanto começa a andar pra tudo quanto é lado e é uma flágeis de exploração experimentação a motricidade movimenta a necessidade fisiológica vou falar de novo já falei mil vezes não entendem o não como uma ação então você fala não não bota a mão na tomada ele entende tomada isso aqui aí vai lá pra mostrar tá isso aqui então o não como uma ação demora um pouco até a criança ter essa noção os limites não ficam tão claros não entendem as ordens as regras e tem memória curta então o que você falou ontem hoje a criança já não lembra mais então o que a gente tem que fazer na cidade é focar no que a criança pode no lugar no que ela não pode então no lugar de ficar não pega nisso pega nisso não pula aí pula aqui porque aí é mais fácil com um ano e meio a dois anos tem crises de raiva emocionais o pensamento é mais rápido que o vocabulário então a criança muitas vezes se frustra por conta disso eu lembro muito da minha filha nessa idade aí dois aninhos ela uma vez ela perguntou assim mamãe isso aqui é uli o que é uli filha isso aqui é uli eu não tô entendendo o que é uli isso aqui é uli e aí assim demorou sabe pra ela poder se acalmar porque eu não tava entendendo e isso é muito comum nessa idade ela expressa eles expressam a frustração com o corpo morde bate grita chora isso é realmente muitas vezes deixa principalmente se a gente tiver uma bagagem da infância e de ter sofrido muito castigo muita punição e isso tira o adulto do sério mas porque às vezes elas fazem o que a gente fala pra não fazer a criança vai lá e faz mas isso não é pra desafiar eles não entendem muito bem a frase eles não tem aquele controle inibitório que eu já falei e eles querem o nosso olhar toda vez que ele faz uma coisa você fala pra não fazer você olha o olhar pra ele é tão importante então ele faz e aí eles vão lutar pelas vontades pela própria integridade e uma rotina aí já ajuda a acalmar a criança é bom a gente oferecer escolhas na cidade às vezes ajuda bastante no final de tem que vestir a roupa qual roupa você quer é essa ou é essa que às vezes ajuda entre um ano e meio e dois anos ao menor sinal de frustração tem choro brito protesto a empatia é o melhor remédio então a gente tem que ser o adulto da relação a gente consegue se autorregular eles não não adianta tentar calar o choro tem que nomear filho você tá chateado filho você tá com raiva filho você ficou triste por causa que a gente saiu do parquinho então tem que ajudar ela a entender se a gente tivesse tido esse tipo de tratamento na infância a gente não estaria aqui perdido sem saber o que a gente tá sentindo a cada dia e aí a gente não pode ignorar uma criança em crise muitas vezes dá vontade de fazer isso então fica aí chorando sozinho quando você calmar você me procura e a criança fica naquele estado de estresse que eu já falei lá atrás sem nenhum adulto de segurança por perto então a não ser que vou abrir um parênteses aqui se você tiver prestes a perder a paciência com essa criança a ponto de bater de violentar essa criança nesse sentido aí você se afasta porque aí é melhor pra ela ela ficar um pouquinho sozinha pra você se acalmar do que sofrer esse tipo de violência entre dois anos e dois anos e meio né a necessidade de ordem muitas vezes é confundida com pirraça então eles têm como se fosse um toque infantil então se você tá acostumado a tirar a roupa dela primeiro pela meia depois a calça depois a blusa num dia você tira a blusa primeiro a criança se desorganiza se ela tá acostumada a sentar no lugar da mesa alguém senta no lugar dela também entendeu se ela tá acostumada a comer com um potinho você dá outro potinho pra ela então quando tem um ritual violado desse gera angústia na criança tem medo de coisas novas então é a fase que mais começa a tal da seletividade aumentar seletividade alimentar não quer dormir tá sempre adiando o momento do sono e muitas vezes também porque aquela mãe só tá disponível ali na hora do sono e aí ele quer tirar todo o atraso de ter ficado o dia inteiro sem ver essa mãe não atende quando é chamado não quer comer brinca com a comida é uma fase gente que eles aceleram demais o crescimento tanto na altura quanto no peso então a gente tava acostumado com aquele bebezinho que comia tudo e de repente a criança começa a recusar come três colheradinhas no almoço e é só isso e é normal não precisa a gente forçar essa criança pra comer uma vez que ela tá brincando tá desestressada não tá com fome mais com dois anos e meio a três anos não é mais bebê e muitas vezes os pais ficam naquela pressa de fazer tudo porque tem escola porque isso estressa a criança atrapalha a autonomia dela é uma fase que ela quer fazer tudo sozinha eu lembro da minha filha falando que Sarinha consegue Sarinha consegue tudo ela queria fazer sozinha e a fase do eu quero né é entender que os pedidos nem sempre a gente não precisa atender todos os pedidos da criança mas a gente tem que reconhecer mesmo que não for não for atender então assim a criança ah eu quero chocolate tá na hora do almoço mas eu quero chocolate eu quero chocolate ia ser bom né você prefere chocolate branco ou chocolate amago muitas vezes ela usa a palavra querer pra outras coisas pra pensar ela não tem ainda o vocabulário muito bom então as vezes ela só quer que você entenda aquele desejo dela não precisa atender então nessa idade é muito bom também que a gente seja breve pra não ficar dando discurso né porque a criança vai pescar algumas palavras ali do seu discurso então pedidos rápidos instruções rápidas entre 3 anos e 3 anos e meio é a consciência do eu aí ele já fala no lugar de minha filha né Sarinha consegue? eu consigo né ele já começa a falar eu e aí tem a fase do não quero também nessa idade tudo não quer não quer vestir roupa não quer tomar banho não quer escovar o dente conhece as regras mas não respeita então ele já tem um conhecimento um pouquinho maior do que pode no que não pode mas não quer dizer que ele vai querer fazer tudo certinho dentro da regra e começa a descrever o que está sentindo estou triste estou chateado com 3 anos e meio a 4 anos tem o nascimento do imaginário né as emoções ganham forma tem muitos medos pesadeiros não distingue o comportamento acidental do intencional então é muito engraçadinho nessa idade que você fala foi você que rabiscou essa parede aí ele fala não fui eu foi a minha mão e é realmente ele não tem essa consciência sabe a mão dele sentiu vontade ele foi lá e rabiscou mas eu falei que não podia desenhar na sala mas não tem essa conexão ainda do que não pode com a vontade que a mão tem entendeu é muito engraçado é com 4 anos é a fase da curiosidade dos porquê mas porquê mas porquê como inventa suas próprias regras não gosta de perder perder um sofrimento real se a criança perde ela é péssima em tudo a sensação que ela tem o perder a decepção ativa a zona de dor no cérebro isso inclusive pra gente só que o nosso córtex de adulto consegue amenizar essa sensação da criança não então muitas vezes eu vejo pais disputando com o filho e aí ganhou ah mas tem que aprender a perder é um sofrimento pra essa criança então você tá brincando com ele deixa ele ganhar deixa ele ganhar você não precisa mais ganhar ele precisa isso é até pra autoestima dele então é precisa de ajuda pra lidar com as emoções fortes é descobre o poder do imaginário aí já começa a ter uma capacidadezinha de manipulação se ele tiver já aquela capacidade de encaixar as pecinhas dramatiza às vezes é uma criança que chora na frente do espelho é ver coisas que ninguém vê às vezes tem um amigo imaginário começa a timidez a vergonha e não quer dizer que vai ser uma criança tímida pra sempre porque já começa a sensibilidade pro olhar do outro e não tem uma noção ainda de propriedade alheia então leva o brinquedo do amiguinho pra casa e não quer dizer que foi mal intencionado não sabe quando tem alívio acontecem situações bem difíceis às vezes na família que faz algum comentário e aí você fica com vergonha pela criança porque eles falam tudo que eles pensam eles falam e testa palavrões principalmente se ouve palavrões com cinco anos tem maior serenidade tem já uma compaixão já é mais reflexivo tem uma ligação com os pais tem uma harmonia maior equilíbrio imita adulto sabe o certo e o errado mas também não quer dizer que vai sempre fazer o certo ele pensa sobre a vida e a morte essa é a idade da minha filha então eu lembro que nessa pandemia ela ficava muito assim mamãe eu tô com medo do mundo acabar mamãe se você morrer o papai morreu eu vou ficar com quem sabe então eles já começam a ter essa preocupação e é importante que a gente comece a conversar abertamente sobre isso também com os filhos sabe causa e efeito mas ainda não distingue muito bem real do imaginário então às vezes sonha uma coisa acho que é verdade prefere brincar acompanhado gosta muito de conversar com adultos é uma fase maravilhosa tô adorando essas cinco anos eu tô falando aqui gente idade por idade mas não é pra rotular essas crianças e não quer dizer que toda criança de seis anos de cinco anos vai ter todas essas características tá com seis anos tem um equilíbrio essa equilíbrio e a harmonia já desaparece já tem uma confusão maior ela tá saindo ali da primeira infância então eles são muito observadores obstinados são tão sempre certos tem uma necessidade muito grande de reconhecimento gosta de ganhar também tem muita raiva ainda quando perde questiona seu valor é uma fase crítica no desenvolvimento da autoestima expoente essa criança foi muito podada até então são sensíveis a brincadeiras dos outros e ainda levam tudo ao pé da letra é aquilo de são literais e aí tem uma do sei tudo consigo tudo e também existe o medo do escuro não tem ainda aquela noção muito certa da propriedade ali com sete anos é uma fase de grande desenvolvimento cerebral né tem um pensamento um planejamento mais complexo faz planos concentrado focado quer ser perfeitinho em tudo fazer tudo certinho pensa com lógica e entende já o ponto de vista do outro julga muitas vezes tá as pessoas principalmente também é uma criança muito julgada muito rotulada já tem alguma responsabilidade sobre as suas coisas né sobre o bem-estar do outro se não quiser que ele minta é só não causar medo porque essa é uma idade que já pode ter mentira mas se a criança não sente confiança nesse adulto se ele acha que vai ser castigado punido ridicularizado se sentir culpado ele vai mentir ele vai esconder o que ele fez que uma coisa errada se ele não tivesse confiança já entende a ironia com essa idade e já entende propriedade e a lei com oito anos já tem uma identidade que são crianças simpáticas excelente companhia muitas ideias consegue expressar muito bem as experiências os pensamentos as emoções tem um senso de moralidade empenho, compaixão as amizades já começam a ser bem importantes nessa idade deseja sempre acertar tem autonomia exigência sensível a briga dos pais muitas vezes contam vantagem mesmo proibição é um convite para transgressão então assim é importante sabe que a gente comece a criar esse tipo de relação de confiança com os filhos porque aí tudo que acontece acontecer com essa criança ela vai te contar com nove anos são reflexivos procura tem aquela procura de si de amigos de sentido para a vida de amor de carinho reclama de tudo existem os bullies e as vítimas né e eu queria até deixar esse recado de que todos são vítimas bullies e vítimas porque as crianças que praticam bully são crianças que também sofrem violência então isso tem que ser olhado com muito cuidado autoestima fica mais evidente tem tédio tristeza queda de receptores de dopamina tem o sentido de justiça e tem o hábito de colecionar coisas com dez anos são equilibrados amigos responsáveis pode ter a primeira paixão com dez anos mas assim não quer dizer que a gente tem que incentivar que namora a gente sempre tem que reforçar que criança não namora mas essa paixonitezinha geralmente é sem malícia sem maldade pode acontecer desenvolve raciocínio gosta de ficar com os pais e com onze anos já está entrando ali na adolescência o córtex pré-frontal já está mais envolvido existe uma diferença entre meninos e meninas que as meninas geralmente amadurecem mais rápido que os meninos compreendem ideias abstratas e tem opiniões firmes larga o objeto em tudo quanto é canto ainda não é capaz de aprender com seus fracassos e são muito muito sensíveis a críticas preocupado com a aparência quer pertencer a um grupo e aqui eu deixei só até uns anos porque com doce de adolescência já seria outra aula quem sabe no ano que vem a gente possa trazer um círculo sobre adolescência vou fazer aqui falar rapidamente o que eu achei muito legal desse livro da Isabel Filhozá meu filho me enlouquece oito passos para resolver um problema com seu filho primeiro de tudo priorizar a relação primeiro se acalmar a raiva não educa se estiver com raiva não adianta porque você vai desrespeitar essa criança se acalma respira vai tomar um banho e aí depois conversa sobre o problema entender que se a criança está se comportando mal é uma comunicação e a gente tem que ter aquele olhar além avaliar o possível para a idade que é esse passo a passo que eu passei aqui a resistência indica um limite e uma necessidade muitas vezes a nossa expectativa é outra que não é a realidade dessa criança se o problema for seu a gente tem que expressar é muito importante para mim que a casa fique organizada muito importante para mim porque às vezes a criança não tem para ela não vai fazer nada nenhuma diferença esse quarto está arrumado não está bagunçado mas se é algo importante para você você pode falar e se a necessidade for da criança escuta independente do que ela tiver para falar escuta não adianta ficar discutindo necessidade mas eu trabalhei o dia inteiro mas isso é que não escuta vamos ver de quem é o problema e qual é a necessidade tudo é certo é uma falta se a criança está muito carente se a criança está muito alerta muito operativa pode ser algo fisiológico biológico emocional então sempre buscar essa necessidade qual é o seu objetivo qual o propósito porque eu vou eu juro para vocês que dependendo do nosso estado do dia a nossa primeira nossa primeira reação vai ser algo de punição sempre porque é o que a gente sofreu que a gente viveu então vamos sempre respirar fundo e identificar qual é o nosso propósito como pai a gente quer só resolver aquele problema ali ou a gente quer ensinar alguma coisa para essa criança a gente quer ensinar habilidade de vida para ela avaliar quais as opções não é um certo e errado não é só uma atitude possível geralmente essa busca pelo certo gera muita culpa aplicar a estratégia o resultado nem sempre vai ser imediato e avaliar o resultado o que é que mudou o que é que não mudou antes de olhar para a criança sempre olhe para você sempre tudo começa pela gente o responsável por essa relação por a qualidade dessa relação é o pai e a mãe não é a criança e eu acrescentaria um nove aqui que é honestidade emocional é assim é muito às vezes você está estressado você está num dia difícil fala filho olha hoje eu não estou num dia bom eu estou perdendo a paciência com você eu não quero gritar com você me desculpa por isso é um problema meu e eu vou resolver e às vezes é só isso que precisa para a criança relaxar e às vezes até ficar mais tranquila porque geralmente quando você está num dia ruim a criança vai estar num dia ruim também porque é espelho e aí eu queria mostrar um videozinho aqui para vocês para a gente refletir um pouco está frio está frio não estou com frio vamos Pedro está na hora estou acabando aqui rápido abre a boca abre a boca só mais um pouquinho só mais um pouquinho assopra assopra é meu estou jogando eu quero esse vídeo foi tirado desse Instagram aqui consciência e afeto até recomendo achei bem bacana não é ok né gente em nenhuma relação com adulto a gente agir dessa forma e você vê vocês podem ver que não teve violência física aqui mas tudo que aconteceu aqui foi violento então não é ok em nenhuma relação entre adultos por que que é ok a gente tratar as crianças dessa maneira se os nossos filhos são as pessoas que a gente mais ama no mundo e eu tenho certeza que todo mundo que está nessa aula aqui que é pai que é mãe que eu perguntar quem é a pessoa que você mais ama no mundo vai falar meu filho ou meus filhos por que que acontece isso por que que a gente trata as crianças dessa forma e os estudos de neurociência já dizem já tem esse termo nos estudos que a violência é transgeracional a gente só consegue reproduzir violência que a gente conhece então vamos pensar um pouco sobre isso para a gente parar de reproduzir esse ciclo de violência nessa geração de agora e por último trazer essa frase essa frase aqui para vocês a forma pela qual nos comportamos em relação ao nosso filho os nossos filhos determinará o futuro do mundo quem trouxe isso para a gente é Jesper Ju Jesper Yugo que é o jeito que fala ele é dinamarquês ele tem um livro maravilhoso que chama Sua Criança Competente infelizmente esse livro não é mais produzido e ele traz essa frase maravilhosa para a gente e eu queria deixar finalizando essa palestra aqui essa pergunta qual é o mundo que nós queremos é não é não é que nós estamos Obrigado.